Artipel, duas megalojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Desde 2015, mais precisamente o mês de setembro, esse é o momento do ano em que mais se fala sobre um tema, eu diria, até pouco tempo atrás, proibido de ser falado até mesmo na imprensa. O suicídio, a depressão, os transtornos associados. Segundo pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, 66% das pessoas conhecem alguém com depressão severa e 41% afirmam terem conhecido alguém que cometeu suicídio. A nossa equipe fez uma matéria especial pra tocar nesse ponto, nessa discussão tão importante. Boa noite, Galo. Dados da OMS apontam que uma pessoa a cada 40 segundos morre vítima de suicídio, atentam contra a sua própria vida. Muitas vezes devido a problemas que já vêm se arrastando há muito tempo, com problemas depressivos de relacionamento e tudo. E o setembro, amarelo, é um mês utilizado quanto à prevenção e conscientização de toda a sociedade. A gente enfatiza a importância da prevenção do suicídio, porque muitas vezes ele tem um contexto, o suicídio tem um contexto. E muitas vezes nos atendimentos a gente acaba percebendo que isso já vem vindo há muito tempo, quando a pessoa começa a ter os sintomas. Inclusive, hoje o Sistema Único de Saúde, por meio do CAPS, oferece um trabalho diferenciado também a essas pessoas que sofrem ou já sofreram algum transtorno. O CAPS, ele é para as pessoas que estão em um risco maior. Então, elas já estão em um grau mais grave. É sempre importante sabermos alguns dos sintomas que a pessoa pode estar passando e que precisa procurar ajuda. Ajuda é essa, aliás, que todos devem ter um cuidado. É um fato muito delicado quando, se não há um trabalho profissional por trás disso tudo. Depressão, esquizofrenia, personalidade bipolar, né? Entre outros aspectos, uso de substâncias psicoativas, álcool, drogas. Enfim, né? Esses são os sinais das mudanças de comportamento também. As pessoas geralmente apresentam sinais de que estão propensas a cometer o suicídio. Muitas vezes elas verbalizam, né? Nossa, minha vida não tem sentido. E muitas vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que as pessoas realmente querem cometer o suicídio. Na verdade, elas querem acabar com a dor e a única saída que elas encontram para isso é a morte. Mesmo que sendo de uma maneira relativa os tratamentos ligados à questão da depressão ou alguma outra doença, deste aspecto, ainda assim, na maioria dos casos, sempre é necessário um acompanhamento prolongado. Em geral, né? Quando a gente fala de sofrimento mental, é um tratamento mais prolongado. Então, assim, alguns casos é para o resto da vida mesmo, alguns casos é de acompanhamento mais prolongado. E para aquelas pessoas que não têm uma ajuda, seja ela profissional ou até mesmo de familiares ou amigos próximos, existe uma ajuda diferente quando você pode fazer essa solicitação por meio do número 188. Geralmente, as pessoas que estão propensas a cometer o suicídio, elas buscam apoio no meio delas, através de pessoas de confiança e tal. Quando isso não existe, geralmente o Centro de Valorização da Vida está ali preparado para dar um suporte emocional, mas não inviabiliza a busca de ajuda de profissionais preparados, como psicólogos e psiquiatras, tá? O CVV, o Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188. É um tema que vai ganhando mais espaço na mídia, principalmente, né? Às vezes você está perto de alguma pessoa e não sabe que ela está passando por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado e estar aberto sempre ao diálogo, né, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado e estar aberto sempre ao diálogo, né?